Ei, Carlos, que cartão é esse? Ah, é o cartão vai e vem que o governo do Ceará lançou. Ele dá passagem de graça pra quem tá procurando emprego entre Fortaleza e a região metropolitana. Tipo que nem eu, que moro em Maracanau e tô procurando emprego aqui na capital. Eu quero, como que eu faço? É só ir em uma unidade do IDT, do VAPT VULT ou da Casa do Cidadão, fazer teu cadastro e esperar o cartão ficar pronto. São 10 passagens de graça por mês, viu? E dá pra usar nos ônibus, no metrô e nas topiques. Que massa, ainda economiza que sou, né? Sim, viu? E no final do mês faz toda a diferença. Tchau! Tchau! Cartão vai e vem do governo do Ceará. Agora, além dos estudantes, os cearenses que estão procurando emprego também contam com um cartão para viajar por Fortaleza e região metropolitana. São 10 passagens gratuitas por mês para ir em busca de novas oportunidades. Acesse vai e vem.ce.gov.br e saiba mais. Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Governo do Estado.